Vou te agarrar pelos cabelos e apertar forte nas costas Te morder a boca, é assim que você gosta Quando sair do sério e achar que é a hora Aí eu abro a porta e vou-me embora Quanto tempo cê me judiou, quanto explorou o meu amor Quantas vezes queria te amar e você ia se deitar Dizendo que tava com dor de cabeça, que tava cansada, que não ia dar Chegou minha hora, minha vez, vai experimentar o que me fez Vai sentir o gosto amargo do veneno que você me deu Agora eu não sou mais seu Eu te avisei, te falei, não foi pouco, o que eu tô fazendo é te dando troco Vou te agarrar pelos cabelos e apertar forte nas costas Te morder a boca, é assim que você gosta Quando sair do sério e achar que é a hora Aí eu abro a porta e vou-me embora Quanto tempo cê me judiou, quanto explorou o meu amor Quantas vezes queria te amar e você ia se deitar Dizendo que tava com dor de cabeça, que tava cansada, que não ia dar Chegou minha hora, minha vez, vai experimentar o que me fez Vai sentir o gosto amargo do veneno que você me deu Agora eu não sou mais seu Eu te avisei, te falei, não foi pouco, o que eu tô fazendo é te dando troco Vou te agarrar pelos cabelos e apertar forte nas costas Te morder a boca, é assim que você gosta Quando sair do sério e achar que é a hora Aí eu abro a porta e vou Vou te agarrar pelos cabelos e apertar forte nas costas Te morder a boca, é assim que você gosta Quando sair do sério e achar que é a hora Aí eu abro a porta e vou-me embora Fui!